Olá a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em São Paulo, agora no momento, mas o pessoal está ali atrás, a gente está indo pegar o voo para Orlando e eu vou mostrar mais para vocês. Olá a todos, bom dia! Estamos aqui, não sei onde que a gente está agora, mas a gente está indo de Fort Lauderdale para Orlando de Carro porque o nosso voo aterrizou lá e agora a gente parou aqui no meio da estrada para comer, eu vou filmar a entrada do local aqui para vocês e estamos indo para Orlando já e eu vou mostrando conforme acontecerem as coisas, tá bom? Aqui no Dunkin' Donuts eu peguei tipo um misto quente e esse mango pineapple iced tea é tudo do Dunkin' Donuts. Foi R$7,98 os dois misto quente. A mãe pediu um café, foi R$3,29, o meu chá foi R$2,29, o tamanho médio, o café da mãe também é médio. A gente pediu dois donuts, é um e pouco cada um. E agora vamos comer, a Fê pegou falada de fruta, viram como tem a opção saudável para comer nos Estados Unidos? Foi R$3,99. Um dólar uma banana aqui embaixo. E o Enzo vai comer, já comeu uma banana e foi R$1 e agora eu vou comer o meu papão. Estamos indo novamente, pegando o carro para continuar a nossa ida para Orlando. E gente, pensa num troço bom, é mango pineapple iced tea, muito bom. Tipo, foi R$2 e esse eu tomei o médio. Bem gostoso, quem tiver a oportunidade, tome o porquê, bem bom. Agora a gente vai continuar a nossa ida para Orlando. Então acho que eu só vou mostrar quando chegar lá. A gente vai, acho que direto no Florian Mall, que Dudu tem que comprar o iPhone dele. E depois eu vou na Best Buy comprar a câmera e eu vou mostrando ao longo do nosso percurso pra vocês. Até mais! Olá, já estamos aqui no Florian Mall, que Dudu veio comprar o iPhone dele. Preciso umas comprinhas e agora nós estamos almoçando e eu vou mostrar o que eu peguei para vocês. Eu peguei esse cachorro quente e daí tem várias opções e tem onde você criar o seu. Eu criei o meu e aí eu coloquei cebola e queijo. A coca também tem nomes aqui. E a coca nos deu sete e algum tem caldo. Agora vamos comer! Olá! Chegamos em casa já. A gente foi lá no Florian Mall e a gente comprou um chip. Foi 45 dólares por 4GB de internet. Com a taxa acho que deu 48 dólares. Então 4GB de internet com ligação local e mensagens, se eu não me engano. E agora nós vamos lá no Walmart. Nós chegamos na casa, depois vamos fazer um vídeo pela casa. Depois que eu comprei a câmera, que daí vai ficar melhor. E fui! Eu? Estou falando sozinha com a câmera? A gente pegou a casa aqui no Lucaya, que é perto do Lake Buenavista. Eu... Oi? Eu não sei o endereço, mas aí eu deixo aqui. A gente pegou pela Fidelity, se eu não me engano. Que é uma empresa que aluga casas aqui em Orlando. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando mais sobre isso. Sobre o aluguel da casa, carro, blá, blá, blá. Também quero fazer um troco alugar. O carro que alugamos foi a nossa Buda. Nós vamos lá no Walmart agora, fazer umas compras de coisas que nós não temos. Que nós não trouxemos. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar hoje pra vocês. Porque a gente vai lá rapidinho e eu estou morrendo de cansada. Mas amanhã eu vou estar recuperada e eu vou gravar tudo bonitinho pra vocês. Tá bom? Beijo! Tchau, tchau!